Princípio de incêndio destrói quarto de casa em União dos Palmares. Campanha quer estimular o uso do cartão bem legal em ônibus e Alagoas registra a nona maior taxa de isolamento social no Dia das Mães. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e esse é o Compacta. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O quarto de uma casa foi destruído por um princípio de incêndio no início da tarde em União dos Palmares. De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado por moradores da região. Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais. Não se sabe ainda o que provocou as chamas. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros lançou hoje a campanha Bem Legal é Andar Seguro para estimular o uso do cartão bem legal em Maceió. O objetivo é reduzir nos coletivos a circulação de dinheiro, que pode ser uma forma de propagação da Covid-19. Vale lembrar que a frota na capital está reduzida e que os ônibus não podem circular com nenhum passageiro em pé. E Alagoas registrou a nona maior taxa de isolamento social do país no Dia das Mães. De acordo com o site Inmoco, o estado teve 48,2% de pessoas em casa. Agora, na sexta, dia 8, quando as pessoas saíram para comprar presentes, o isolamento ficou por volta dos 40%, muito baixo. Ontem, o estado com o melhor índice de isolamento foi o Pará, que teve 54,9%. O Compacta fica por aqui. Mais notícias você confere no Factual e a qualquer momento nas nossas redes sociais. Mande sugestões, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp no 996695352. Tchau!